Oiê, tudo bem com vocês? Hoje é o dia da mudança, gente! Chegou o grande dia! E eu vou gravar um vlog para vocês, para vocês estarem junto com a gente nesse momento tão especial das nossas vidas, tão importante das nossas vidas. E eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho de como que vai ser essa mudança da gente indo para lá, que daqui a pouco chega o pessoal já da mudança para encaixotar as coisas para podermos ir. Então, gente, vamos lá acompanhar com a gente! Aê! Finalmente vamos sair de viagem! Eu, mãe e as meninas! Partiu, Campinas? Partiu! A mudança ainda não terminou, eles ficaram lá terminando, mas nós já estamos indo na frente já. Vamos alcançar! Então, agora, tchau! Nos vemos em Campinas! E aí, vamos lá! Uma paradinha no posto... Vem cá, Nini! A girafa, Su! A Nina fez xixi! Veja! Tá fei xixi! Tá fei xixi! Ó a Nina aqui! Oxe, Nina! Vai para lá! Olha lá, Su! A fei xixi, já tá abastecida! Vai lá bem! A Nina já tá abastecida! Vai lá! Mãe, a Nina já tá abastecida! Já fez xixi! Tá abastecida! Tá abastecida! Tá abastecida! Tá abastecida! Tá abastecida! Tá abastecida! Olha o laguinho! Olha que lindo! Tá um calor! Nada com esse laguinho para dar uma sensação gostosa de... Tá escuro! Seu pai fala isso! Bom dia! Hoje já é quinta-feira de manhã. Já já o caminhão tá chegando aqui com os nossos móveis. Já tô aqui na casa dando uma arrumadinha para receber todas as nossas coisinhas. Aí o marido também já tá lá arrumando alguns detalhezinhos que sempre precisa arrumar, né? E as meninas estão com a minha mãe, com a minha tia. Vamos passear um pouquinho enquanto a gente vai arrumando aqui as coisas na casa. E é isso, gente! Estamos começando! Bora lá! Tchau! 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 Tchau!